Bom dia, primeiro, é o último dia da semana de trabalhar e vamos voltar a andar com bicicleta e pronto, tem um fim de semana corrida na frente, uma festa no domingo, tem uma festa na cidade, a não ser que eu possa mostrar a vocês. Vamos ver, né? Então, eu deveria começar, né? Bom, eu estou aqui na oficina do trabalho porque eu tenho um pneu vazio de novo. Imagina, né? Oi, estou aqui em cima, porque eu estou um pouco mais calmo aqui, mais tranquilo aqui. Eu mostrei a você, né? Bicicleta lá na oficina, nós conseguimos consertar o pneu, foi um furado, um pequenininho, botei um tipo de uma coisa em cima com cola, colei a coisa e conseguimos. Eu voltei para casa com bicicleta, o pneu ainda está cheio de ar, então conseguimos, né? Pronto. O que eu queria falar depois, porque depois eu peguei meu caminhão e eu tinha que fazer alguma coisa, calibrar por causa do peso, né? Descobrimos que tem uma diferença de 13,5 quilos. Então, um das... Me desculpa. Um das... Um daqueles cadeiras que tem uma coisa que peso, estava quebrado. Eu tenho que pegar outro caminhão, eles não têm, na começo não têm, depois descobrirem que tinha um lá, que estava lá para consertar, não estava quebrado assim, ainda pesou a coisa bom, ainda andar, andou, mas tem alguma coisa que eles queriam consertar, mas eles tinham que me dar o caminhão para fazer a coisa. Então, demorou mais o trabalho, acabou mais tarde e pronto. Mas é assim. E agora eu vou lá embaixo, eu vou mostrar alguma coisa que a minha esposa fez. Ah, outra coisa que eu tenho que falar primeiro é que a máquina de lavar louças, eu entupi de novo o cano, mas eu não acho que é o cano, não. Eu acho que é a bomba que tem que... Mas pronto. Eu tenho que tirar a máquina do lugar para ver. Eu não sei que eu vou ter tempo para isso amanhã, porque agora está sete e meia, sete e meia, alguma coisa. E agora eu vou te mostrar alguma coisa lá embaixo, que a minha esposa descobri na internet o que ele poderia fazer. Eu já sabia que poderia fazer assim, mas pronto. Ela descobri na internet e ele está fazendo agora. Vamos ver lá. Então, o que eu queria mostrar, que a minha esposa descobri na internet, ela gosta de plantar as coisas que ela fala que presta, porque flores não presta, né? Não pode comer, mas pronto. Ah, isso é alho. Ela botou, eu descobri na internet que pode botar na água e olha lá, já tem raízes e depois é só plantar no ar e vai crescer, né? Ela fez a mesma coisa aqui com o abacaxi. Não sei o que você está vendo já, porque ainda está pequeno, mas já pode acreditar, tem raízes também. E esse aqui, não sei, em 2 dias ela fez. Eu não sei o que é isso, não, mas... Caroço de abacate. Caroço de abacate. Ela está experimentando, ainda não tem nada, eu acho, mas vamos ver, né? É só 2 dias, pronto. Ela plantou também tomate aqui. Ela está fazendo isso, né? Ela está feliz porque está crescendo, não sei. Pronto. Amanhã vai ser um dia corrida porque tem uma festa lá no domingo, né? Vamos ver amanhã. Você vai ver o que vai acontecer. Então, foi isso para hoje. Até amanhã, então. Tchau. Tchau. Tchau.